Então pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo de unboxing E eu recebi vários pacotes, vocês podem ver ali E minha filhinha tá segurando eles todos Então vamos ver o que chegou pra mim dessa vez Esse aqui é da Summa de Letras E como vocês podem ver, então eu acabei de receber a Garota na Teia de Aranha Do David Linger Eu não consigo falar isso aqui não Mas é o quarto volume da série Millennium E eu não sei o que eu vou poder fazer com esse aqui pessoal Porque eu não li os três primeiros Então vamos ver o que nós faz aqui, né gente Vamos abrir o próximo pacote E então pessoal, aqui nós temos os dois volumes da coleção RF Lucchetti Que é escrito pelo Rubens Francisco Lucchetti E são então dois livros de terror ao velho estilo das Pulp Fictions Nós temos aqui então o Museu dos Horrores Com essa capa magnífica E as Máscaras do Pavor Ambos então são da coleção de terror Escrito pelo Rubens Francisco Lucchetti E vamos lá Olhem só pessoal Os senhores dos dinossauros da Darkside Books Para começar veio numa caixinha super bonitinha Minha filha não quer que eu pegue o livro Vamos distrair ela Então gente, olhem que coisa mais legal Já começa que vem com o selo da Darkside Books Aquele selo mesmo de cera E aqui dentro tem algumas coisas Para poder você montar o seu próprio dinossauro Gente, olhem que coisa mais legal Eu vou ter um dinossauro só para mim Quando eu tiver montado ele Então eu mostro para vocês, ok pessoal? Então povão, esse foi o nosso vídeo de hoje Então até o nosso próximo vídeo Beijo Tchau gente Então pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de unboxing Ali está a minha filhinha Sara Morgana Fala oi filha Oi E hoje nós estamos, vamos abrir um pacote Que eu acabei de receber da editora Aleph Então vamos ver o que veio para mim dessa vez Pessoal, olhem só então o que foi que eu acabei de receber A Sara não quer que eu mostre para vocês Eu acabei de receber então o perfura neve Expresso do amanhã Que é nada mais nada menos do que uma HQ Porque gente, olhem que coisa mais linda Mais magnífica E ela vem então como vocês podem ver com uma jacket Essa é a capa de baixo Essa aqui então é a jacket De o perfura neve Com essa capa enorme E essa daqui então é a capa dele sem a jacket Minha filhinha adorou gente Eu recebi aqui então uma cartinha da Aleph Muito legal, quero ler para ver o que tem aqui dentro E gente, olhem só que coisa mais linda Isso daqui então vai receber, merecer uma resenha super especial aqui no canal E gente, abrindo aquela cartinha Olhem só o que eu acabei de encontrar Dois convites para o filme Expresso do Amanhã Que foi inspirado então na HQ O perfura neve Olhem só que legal gente Muito legal né Então pessoal, até o próximo vídeo nosso Fia, tchau 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 pessoal Fala assim Fia, livro Tchau gente